O Reino Unido e a União Europeia retomaram nesta segunda-feira as negociações comerciais pós-Brexit por videoconferência. As conversas voltam em um momento em que todos os prazos já esperaram e o final do período de transição se aproxima. Estagnadas há meses em alguns pontos importantes, as negociações foram suspensas na quinta-feira devido a um caso de covid-19 na equipe europeia, que obrigou o francês Michel Barnier e o britânico David Frost a cancelarem as reuniões presenciais. Restam menos de 40 dias para 31 de dezembro, data em que termina o período de transição pós-Brexit, durante o qual o Reino Unido continua a aplicar as normas europeias, apesar de ter deixado o bloco em 31 de janeiro. Sem um tratado comercial para administrar as relações, Londres e Bruxelas correm o risco de um novo choque econômico, que vai se somar às graves consequências financeiras da pandemia. Os dois lados esperavam concluir um acordo no máximo em meados de novembro, para permitir a validação pelos respectivos parlamentos antes do fim do ano. As divergências se concentram nas garantias de concorrência leal exigidas por Londres, no acesso dos navios europeus às ricas águas pesqueiras britânicas e na forma de resolver os desacordos no futuro acordo.